A gente tem que estar sempre muito atento aos nossos filhos, aos nossos parentes, familiares, porque eles vão dando alguns sinais, e aí de tristeza, alguma depressão, sempre que há um conflito, a gente tem que ficar atento e procurar ajuda, tanto ajuda na assistência social, na saúde e até na segurança pública, porque a gente evita que aconteça o pior. É claro que existem casos também de rápido, de sequestro, de assalto. A gente vê aí na mídia que alguns acabam em tragédia, em morte. Mas se a gente estiver atento, se a gente trocar muito, dar aos nossos filhos confiança para que eles tragam para a gente as suas dificuldades, com certeza vai ajudar a evitar.